Salve, papito! Voltamos mais uma vez aqui da cidade de Anápolis, Goiás, e dessa vez venho mostrar para vocês aqui o Planetário Digital de Anápolis, que fica aqui na Praça Goiás, localizada no bairro JK Nova Capital. Bora sobrevoar aqui sobre essa academia, academia para terceira idade, que eu acho que é a única academia da cidade aqui, da terceira idade, que é coberta, como nós vimos ali, bem cuidada, bem legal, a jardinagem também está bem bonita, e logo ali à frente nós temos ali a entrada do Planetário Digital. Esse Planetário foi inaugurado em 30 de janeiro de 2014. Eu particularmente nunca entrei aqui, não sei como é que funciona, mas as escolas fazem excursões para vir trazer as crianças para estar conhecendo esse Planetário. Esse Planetário é um local que é utilizado para divulgação e popularização da astronomia e ciência. E olha aqui a entrada nele, a outra entrada do outro lado aqui dele. E aqui ele possui um telescópio de 16 polegadas e dois telescópios de 8 polegadas, modernos para a observação da Lua, dos planetas, das estrelas e constelações. E ali também há um espaço de exposições, umas salas de atividade e uma cúpula, uma cúpula hemisférica com projeção de 360 graus. Então assim, é como se você entrasse ali dentro e você estivesse no espaço, pois ele toma conta ali de todo o local com as projeções. Mas observem que nós passamos entre as árvores e vamos sobrevoar mais uma vez aqui. Agora por cima aqui, olha só que é destruído ali, parece que está meio quebrado. Isso aí o que aconteceu foi o seguinte, uma árvore caiu em cima, vamos ver ali, logo ali abaixo nós temos a árvore cortada, houve umas fortes chuvas aqui da nossa cidade, com ventos fortes e ela derrubou essa árvore e caiu em cima dessa estrutura aí, que é essa academia para a terceira idade. Vamos continuar aqui brincando aqui nessa praça, olha essas mesinhas aí. E ali também tem um pit dog para quem gosta de um sanduíche e vamos fazer um marketing aqui para esse rapaz aqui que eu também não conheço, mas é o rapaz da Planet Burger. Se você conhece aí a galera da Planet Burger, manda aí esse vídeo para eles e para eles ficarem atentos aí que nós estamos divulgando eles e caso eles queiram mandar um sanduíche aí para o papito, nós estamos à disposição. Essa aí é a área do estacionamento, tem um busto ali que eu não sei se é do JK, por causa do bairro JK aqui. Uma árvore aqui que faz uma sombra bonita, uma sombra legal, um gramado bonito. E esse local onde nós estamos passando aqui agora, essa parte aí, era o local onde os carros passavam mesmo. Em vez de eles rodearem ali pela praça, eles iam direto aqui. Observe aqui, logo ali à frente, eles dão acesso ali à Avenida Jamel Cecílio, que é o nome dessa avenida ali. É um parquinho tradicional aqui da nossa cidade, né? Toda pracinha aqui tem esse parquinho com esses balancinhos e efeitos de madeira. Só esse brinquedinho aí que ele é diferente, é tipo um local para as crianças escalarem, subirem. Acho que esse aqui é o único parquinho que eu vejo que tem esse tipo de brinquedo. Os demais são essas gangorras, balanços e aquela casinha lá, que na maioria dos bairros mais afastados estão todos destruídos já. Então, pessoal, esse aí é o nosso vídeo de hoje. Observe aí essa árvore também, é flamboyão o nome dessa árvore, né? Cara, faz uma sombra legal, uma árvore bem bonita. Mas esse aí é o nosso vídeo de hoje, né? Que nós trouxemos para você aí um pouquinho aí do local onde fica o planetário de Anápolis. Espero que vocês tenham gostado. Fique aí com essas imagens aí da nossa cidade de Anápolis. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!